E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso segundo vídeo da nossa série, dessa nossa primeira série de gameplay aqui no canal nesse ano de 2023. Ao nosso segundo vídeo da nossa série de, por muitos, considerado como um dos mais difíceis e melhores, um dos melhores jogos em plataforma 2D lançado há 5 anos atrás, conhecido como Celeste. Um jogo que, como eu acabei de dizer, além de ser considerado difícil por muitas pessoas, ele é amado por toda a comunidade que jogou esse jogo. Não só por ser difícil, mas como eu falei na minha parte 1 da minha série de Celeste, que foi o último vídeo, antes de ontem, segunda-feira. É um jogo que, ao decorrer dos capítulos, nos mostra a vida pessoal, a vida difícil da nossa protagonista, Madeline. Mas que, mesmo sendo apenas um jogo, muitas pessoas que jogaram esse jogo, possuem uma vida difícil, assim como a própria protagonista, Madeline. Esse jogo é uma lição de vida para muitas pessoas, incluindo você, talvez, que tenha assistido esse vídeo, que tem uma vida pessoal muito complicada. Principalmente depois desses 3 anos de pandemia, que muitas pessoas ficaram, mudaram muito, depois do lockdown. Bom, mas enfim, como eu acabei de dizer agora há pouco, bem-vindos ao nosso segundo vídeo da nossa série de Celeste. Lembrando que, como eu disse, antes de ontem, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, primeiro vídeo de 2023, aqui no canal. Eu trouxe para vocês, a gameplay completa do primeiro dos 9 capítulos desse jogo, Celeste. Que foi a gameplay do capítulo, conhecido como... Capítulo 1, A Cidade Abandonada. Hoje nós conhecemos uma senhora, que morava bem na base da Montanha Celeste. E a Madeline encontrou um outro aventureiro, conhecido como Thel. Que estava explorando a cidade abandonada. Já que ele gosta muito de coisas antigas e que ele gosta de ver com seus próprios olhos e, talvez, compartilhar com o mundo, através das suas fotografias. Já que ele disse que ele é um fotógrafo. Bom, o capítulo 1 eu consegui coletar 20, de todos os 20 morangos, coletáveis pelo capítulo, né? Enfim, e morri 13 vezes. Mas, como eu havia dito, jogo de plataforma, você morre várias e várias vezes. Mas, diferente de um outro jogo que eu consegui play há muito tempo aqui no canal, o clássico Super Meat Boy. Esse jogo Celeste, a cada vez que você morre, você consegue entender a própria vida pessoal da protagonista. A nossa querida garota de cabelos ruivos. A já citada, Madeline. Então, sem perder tempo, vamos começar, nesse nosso segundo vídeo, o capítulo 2, Terreno Antigo. Morangos vão impressionar seus amigos. Mas, é só isso mesmo. Pegue só se quiser impressionar mesmo. Bom, coletar morangos é opcional. Mas, ok. Chuva de meteoros, parece. E a fogueira ficou verde. Então, quanto mais morangos, mais iremos impressionar nossos amigos. Temos isso aqui. Tem um morango ali. Tem um morango ali. Tem um morango ali. Tem um morango ali. falsa e já percebi que tinha algo escondido e temos alguma coisa aqui, um espelho eu acho que o cabelo da nossa querida garota não é roxo e os olhos muito menos não são vermelhos ah, agora por ter liberado aquela criatura, eu posso usar esses blocos ah, eu não posso se eu vou pra uma certa direção eu não paro ou seja, se eu bater numa parede eu morro temos isso aqui que é um um guia, né de como é a fase opa ai, quando eu passo por um desses o meu dash recarrega também ok, isso é bom eu não vi eu não vi aqui, né tem outro ah, eu vi um um chão ali um chão sem chão se eu posso dizer assim mas tem outro morango ali um chão ali um chão ali Ok, estamos progredindo. Mais um morango. Pena que não dá pra ver o diário enquanto eu estou na fase, pra ver quantos morangos são. Eu acho que eu tenho que concluir pelo menos uma vez pra depois, aí depois ele mostra. Eu acho que eu tenho que concluir pelo menos uma vez pra ver o diário. Então, eu acho que eu tenho que concluir pelo menos uma vez pra ver o diário. A música parou. Madeline, querida, espera um pouco. Quem disse isso? Sou apenas uma observadora preocupada. Você é eu? Eu sou parte de você. Por que parte de mim teria essa aparência tão sinistra? Eu sou assim, tá? Aceita que dói menos. Desculpa, eu não quis. Tudo bem. Não consigo nem descrever o alívio que é finalmente sair da sua cabeça. Mas, olha, estou preocupado com a gente. Nós precisamos de um hobby. Mas isso... Sei que parece loucura. Mas eu preciso escalar essa montanha. Você é muitas coisas, querida. Mas alpinista não é uma delas. Quem disse que eu não posso ser? Eu sei que não é o seu forte. Mas seja sensata pelo menos uma vez. Você não faz ideia de onde está se metendo. Você não aguenta isso. É exatamente por isso que eu preciso fazer. Você é a parte de mim fraca ou a parte preguiçosa? Sou a parte pragmática. E olha que estou tentando ser diplomática. Vamos pra casa. Juntas. Ah, ela vai vir atrás de mim agora. Como é que... Caramba, eu vou pegar... Ah, tá. Ela segue meus movimentos. Ah, eu tinha coitado o... O morango. Espero que não deixe nenhum pra trás. Ok, temos o portão. É seco. É seco. Agora são três. Caramba, eu não sei como é que eu esquivei, mas... Será que tem alguma... Aqui eu olhei uma parede falsa aqui de gelo ali. Com certeza. Não. Ai. Ah, tinha o morango lá em cima. Agora faz sentido. Ok, aqui é sem chão mesmo. Eu acho que esse é o caminho... Eu acho que esse é o caminho... Acho que qualquer... Lugar onde eu tenho que subir... Ah, não. Espera. Ah, eu vim por aqui mesmo. Tá, então... Espera aí. Então aquele caminho lá em cima... É um segredo. Só que eu tenho que alcançar. Ah, o morango. Ah, mas ela some. Oh, tem um caminho ali em cima. Ah, eu não consigo voltar. Tá. Ah, o morango. Tá. Tá, eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. E um pouquinho mais pra frente. Também isso. Agora é pra cá. Bom, se eu esqueci algum morango... Agora são cinco. Vai ficar pra trás... Ah, e sete, tinha outro morango ali. Oh. Aí... Vai ser complicado mesmo. O que... E esquiva bonita. O que... E esquiva bonita. E caindo. Tá, ela sumiu. Não tem que ser bom, é ruim, mas... Vamos continuar. Tem um caminho aqui em cima. Pra cá. Hum... Pra cá eu... Calma aí que aqui tem... Aqui tem um negócio... Aqui, ó. Ah. 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 E prestar muita atenção em todos os detalhes. Ah, mas peraí. Tem um caminho ali em cima também, né? Um telefone. Um telefone. Um telefone. Alô? Madeline. Madeline? 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 Você está ligando de um orelhão? Isso. Não. Quer dizer... Você que me ligou. Do que você está falando? Deixa pra lá. Estou com problemas. Eu estou sendo perseguida por... Alguém. Não estou entendendo direito o que está acontecendo. Mas eu sei que estou em perigo. Consigo sentir. Madeline? Você só me liga quando está em pânico no meio da noite. Você não precisa inventar uma história ridícula só pra chamar a minha atenção. Eu não estou inventando. Você sempre faz isso. Tudo bem. Calma. Desculpa, amor. Pode falar. Pode falar. Estou escalando a montanha celeste. Encontrei um espelho antigo. Aí ele quebrou. Mas parte de mim fugiu e... Eu estou sonhando, né? Madeline? É claro que você está sonhando. Faz meses que não falo com você. Por que eu iria voltar a falar agora? Por que é que eu estou escalando essa montanha idiota? Me pergunto a mesma coisa. É hora de desistir e ir pra casa. Parece que a parte da nossa... Quem da Madeline está sonhando... Era verdade. Mas se eu não me engano tinha algum... Algum outro caminho por aqui, né? Que... É, que eu subi e dá pra... Ah... Dá pra escalar, né? Será que esse é o tal coração de cristal? O que temos aqui? Tem um livro velho e empoeirado aberto na mesa. Um poema está escrito na página desbotada. Uma aparição que não é deste mundo, mas por causa dela, respeitando fora do foco. Desperto, meu coração é uma fortaleza. Nos sonhos, sou vulnerável. Ah, o Theo de novo. Tem alguma coisa lá embaixo? Eu acho que é pra seguir por aqui, né? Bom, mas o Theo está lá em cima, então... Encontramos ele no capítulo 1. Por que não conversar com ele de novo, né? E aí, Theo? Ei, Madeline! Você conseguiu! Escalar até aqui foi duro. Mas valeu muito a pena. Eu tirei várias fotos legais. Quer ver? Ah, claro! Theo, essas fotos estão ótimas! Talvez eu finalmente consiga mil seguidores com elas. Ah! A gente precisa comemorar formalmente essa ocasião. Tire uma selfie comigo! Ah... Não sei se é uma ideia muito boa agora. Vem! É fácil! Assim, ó! Desculpa! Não esquenta! Não vou postar essa! Não, tudo bem! Pode postar! Eu só não sou... Fotogênica! Madeline! Não seja tão doida consigo mesma! Ninguém fica bem sem um filtro! Casual, mas refinada! O que fez você querer aprender fotografia? Meu avô curtia muito! Aparentemente, ele era semi-famoso no mundo da fotografia. Não sei se um dia eu vou ser tão bom assim. Mas é legal me sentir próximo dele. Então, você está determinada a escalar toda a montanha? Sim! Eu disse pra mim mesma que iria! Cansei de quebrar minhas promessas pra mim mesma! Objetivos de vida! Objetivos de vida! Curto! Duvido que eu vá chegar até o topo como você! Mas não estou pronto pra voltar ainda! O seu plano de dados está funcionando aqui! O seu plano de dados está funcionando aqui? Ele quer usar o 4G, é? É, isso complica! Eu não tenho smartphone! Madeline, nem sei que resposta dar pra isso! Bom, eu acho que é toda a conversa que o Theo tinha que me dar! Tinha que me dar e passar! Vamos ver se tem alguma coisa pra cima? Não! Aqui em cima parece que tem alguma coisa! Mas, por aqui que pareça não! Aqui com certeza tem! O morango com asas! Escapou! Foi! Calma aí então! Bom, coletei 17 morangos! Não sei quantos morangos são, mas... De novo a cabine telefônica! Só que agora... É vida real! Essa deve ser a mãe dela! Ou a avó! Não sei! Alô! Oi mãe! Madeline! Que surpresa boa! Como está a viagem? Como está a viagem? Está tudo bem! Só estou meio... Confusa! Ah não! Você está tendo outro ataque de pânico? Consente-se na respiração, querida! Eu estou aqui! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Capítulo 2! Capítulo 2! Concluído! E... Uh, faltou um morango E se eu não me engano, quando você conclui um capítulo Eu acho que eu posso dar uma olhada aqui E ver exatamente em qual parte desse mesmo capítulo Eu deixei o morango pra trás Um ou mais, no caso Só que aqui realmente foi um No começo Antes daquela parte pragmática da Madeline aparecer Bem no início mesmo Intervenção e desperta Todos foram coletados Morri em vídeo duas vezes Faltou um morango Nada mal E destravamos o próximo capítulo Que será depois de amanhã, sexta-feira Da nossa parte 3 de Celeste Que é o capítulo 3 Resort Celestial Bom pessoal, então eu acho que é isso pro vídeo de hoje Esse é o fim Dessa nossa parte 2 Da nossa série De um dos melhores E difíceis jogos de plataforma Em estilo Pixel Art 8-bits Comemorando 5 Comemorando 5 anos Capítulo 3 Capítulo 3 Resort Celestial Vamos passar um tempo hospedados em um hotel Pra descansar dessa grande jornada Até o cume da montanha celeste Bom pessoal, então é isso pro vídeo de hoje Esse é o fim Esse é o fim da parte 2 Da nossa série de Celeste Capítulo 2 Terreno Esse capítulo Esqueceu o nome Diet Terreno Antigo Concluído 17 Dos 18 morangos Coletados Se você gostou do vídeo Já sabe Não esqueça de deixar seu like Pra ajudar Se inscreva no canal Se você não é inscrito Se inscreva Seja muito bem-vindo Vídeos todos As segundas Quartas e sextas As 11 da manhã Aqui no canal Na descrição Eu vou deixar a combo sugestão E tá aparecendo no card pra vocês Descima a combo sugestão A parte 1 Da minha série de Celeste Que foi o vídeo de anteontes Segunda-feira Que foi a gameplay completa Do capítulo 1 Cidade Abandonada E também vou deixar a descrição Com a combo sugestão A análise de um outro jogo Estilo plataforma Que eu trouxe pra vocês Ano passado Que é o clássico Super Meat Boy Que eu trouxe bem no começo Do ano passado E que mesmo sendo antigo É um Acho que é um Jogo de plataforma Pioneiro Desse tipo de jogos Plataforma de precisão E se você quiser Dar uma conferida Em Celeste Vou deixar o link Na descrição Pra você acessar E comprar Celeste Disponível na Steam E como sempre pessoal Não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Link de todas elas Também Na descrição Então pessoal É isso Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau